Rosinei chegou a Portugal a 1 de outubro de 2018. Vem à procura de uma vida melhor. Mas algo aconteceu e nem dois meses depois, a 14 de novembro, desapareceu misteriosamente. O último paradeiro que se conhece, o restaurante onde dormia e trabalhava em Condeixá Nova. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Rosinei Trindade de Oliveira nasceu a 10 de dezembro de 1987, no município de Nova Prata do Iguaçu, no estado do Paraná. Uma pequena povoação com cerca de 10 mil habitantes, para se ter uma ideia, tem tantos habitantes como Santa Combadão, ou, por exemplo, a Lijó, ou a Calheta, na Madeira, é muito pequeno. Por isso é provável que toda a gente se conheça. Rosinei é a mais nova de quatro irmãos. O parto foi feito em casa, sem um médico presente. Nasceu com a tés muito branca e cabelos negros. Era uma menina alegre, muito chegada à sua mãe, e conheceu o pai apenas aos 9 anos de idade. Rosinei é filha de Dozolinda e de Manuel. Dozolinda era empregada doméstica em casa do pai de Rosinei. E só aos 9 anos é que Manuel, segundo parece, é que se apercebe que tem uma filha, não sei muito bem. Porquê é que não... Esta parte não consegui perceber muito bem junto do pai. Porquê é que só conheci aos 9 anos? Mas pelo que me pareceu e... Já está bem. Segundo o pai de Rosinei, ela gostava de brincar na praia, de apanhar caranguejos. Como podemos ouvi-lo aqui nesta entrevista, Manuel, o pai de Rosinei, a falar da sua filha. Olha, para mim a única coisa que eu posso dizer para você, que ela estava comigo aqui há um ano e pouco, eu não posso me queixar dela. Como mulher, como colega, como amiga, como filha, como... A gente se dava muito bem. Eu não posso falar nada para você porque, como eu estou falando aqui comigo aqui, há um ano e pouco ela ficou comigo. Como diz o outro, ela foi criada pela mãe. Ah, ela foi criada pela mãe. Então, nos primeiros anos viveu sempre com a mãe, é isso? Sim, 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 até eu fui descobrir que existia ela, já era, tinha 9 anos, né? Ah! Então, no caso, eu não posso falar nada dela, né? Ela veio comigo, né? Antes ela vivia um tempão só com a mãe, né? No caso, quando eu descobri que ela, eu ia lá, ela vinha para cá, etc, coisa e tal. Ela vinha passar uma semana, 15 dias na minha casa, abortava de volta e depois ela... Ela veio trabalhar em Curitiba, diz que estava bem, se formou tudo. Que nem eu digo para ti, eu não posso falar dela porque... O que eu vou dizer para ti? Ela perseguiu os caranguejos na praia? Ou também? Ela gostava de experimentar todas as roupas? Sim, eu não posso falar dela. Seguramente a mãe, se fosse viva, contaria mais histórias da pequena Rosinei. As irmãs falam que ela era muito dedicada, trabalhadora e como a mãe era uma pessoa que sofria de doença crónica, desde cedo que Rosinei quis trabalhar para ajudar com as contas e com os medicamentos. Aos 19 anos de idade, decide então mudar-se para uma cidade maior, com mais oportunidades, e foi para a capital do estado do Paraná, para Curitiba. É lá que acaba o seu curso em administração pública. Administração é provavelmente a palavra mais difícil de se dizer em rádio ou em locução, pronto, não gosto muito. Mas vou dizer outra vez. É lá que acaba o seu curso em administração pública. Nunca dá para dizer. Ou digo a parecer que disse mal, ou pareço... Como é que se chamava aquela? Conceição Lino, que diz as palavras todas. É lá que acaba o seu curso em administração pública, enquanto, ao mesmo tempo, trabalha na restauração. A mãe de Rosinei morre em 2014, quando Rosi tinha 27 anos. Rosinei era também muito próxima do seu sobrinho, filho da sua irmã mais velha, Ana Paula, e recordam muitas vezes o seu sorriso constante e a sua vontade em ajudar os outros. Dois anos depois da mãe falecer, decide mudar-se para Itajaí, onde vivia o pai, que tem ainda hoje uma loja de lingerie, eu queria dizer sem ser à moda francesa, que ainda hoje tem uma loja de lingerie, desculpa, que ainda hoje tem uma loja de confecções de roupa, lingerie. E Rosi passou a trabalhar lá também. Mas ela sempre quis algo mais. É então que aos 31 anos, Rosinei decide emigrar. O destino? Portugal. As razões pelas quais alguém sem necessidade de emigrar costumam ser sempre as mesmas. Melhores condições de vida, um salário melhor, ajudar a família, voar dali para fora. E foi isso que Rosi fez. Para se ter uma ideia, o salário mínimo no Brasil em 2018 era cerca de 954 reais, cerca de 176 euros, hoje anda à volta dos 238, enquanto que o valor médio salarial é cerca de 447 euros. Isto agora. Utilizando a taxa de câmbio atual, para não falar que as rendas em média são mais do que o dobro do salário mínimo no Brasil. Já em Portugal, o salário mínimo em 2018 era de 676 euros, hoje é de 760 e o salário médio era de 934 euros. Hoje, em 2023, é cerca de 1400 euros, mais coisa, menos coisa, já não sei bem. Já agora, querem saber o de Espanha? Salário mínimo é de 1050 e o médio cerca de 1700, 2000, depende também da região, mas vive-se-me lá lá, vive-se-me lá lá. Me encanta. Os torrones, las canhas, la rente. É fácil perceber o que leva uma pessoa a emigrar. Neste caso, uma jovem brasileira, com licenciatura em administração, mas a sua vida profissional tinha passado mais por ser empregada de mesa do que propriamente administradora. Porquê que eu escusava de ter posto duas vezes, três vezes administradora? Tão difícil de ter. Mas a sua vida profissional tinha passado mais por ser empregada de mesa do que propriamente administradora. Mas Rosie só queria trabalhar. Rosinei despede-se do seu país a 31 de setembro e chega a Portugal no dia seguinte. Rapidamente encontrou um quarto económico na zona da moita, em casa de um rapaz que cuida e vive com a sua tia doente de Alzheimer. Rosie, para conseguir pagar menos de renda e para conseguir ganhar algum dinheiro, acaba por ajudar o rapaz a cuidar da idosa e rapidamente tornam-se amigos. Foi com muito pesar que Vítor, mais tarde, se apercebe do desaparecimento de Rosinei e logo ele, uma das últimas pessoas a ver Rosinei. Vítor é o rapaz a quem Rosie alugou um quarto. Recebeu-me em sua casa, muito generosamente deu-me uma entrevista. Ele cuida da sua tia 24 horas sobre 24 horas por dia, tia Rosalina, que sofre de Alzheimer. E durante a minha visita e durante a entrevista, muitas foram as vezes em que se levantou, ora para colocar a sua tia numa posição melhor no sofá, ora para lhe dar água, dava-lhe um beijo na testa, certificava-se que ela estava bem. A senhora pouco fala, murmura de tempos em tempos, algumas palavras que não se entendem. Ele é de facto um rapaz que dedicou a sua vida desde muito cedo a cuidar dos outros. E Rosie também era cuidadora e tinha perdido a sua mãe há 4 anos. A empatia foi quase imediata e nas quase 3 semanas que ela viveu com o Vítor e a sua tia, a amizade cresceu. Parecia que já se conheciam há muito tempo. Vamos ouvir o Vítor e como foi a convivência com a Rosinei. E foi assim, pronto, eu puse o anúncio, ela telefonou-me, se podia vir visitar, eu disse que sim e veio com um rapaz. Ela disse que podia vir no próprio dia, por acaso tinha disponibilidade, ela veio no próprio dia e veio com um rapaz francês na altura. Um rapaz francês? Sim. Não, isso não. Sei que o rapaz era muito educado, muito simpático. Falava português? Pouco. Ele falava português, mas pouco. E a Leca trouxe de carro, tornou-a a levar. Para onde? Para Lisboa, que eu sei que ela estava num hostel em Lisboa. E pronto, o rapaz depois veio trazê-la novamente com as malas e aquilo tudo. Ela pediu-me para pagar, pagou-me um mês da renda e aquilo tudo, pronto. Não me lembro bem porque depois ela andava, eu comecei-me a perceber, não é? Eu gostei logo muito dela, convidei-a logo para comer aqui comigo com a minha tia e aquilo tudo. Depois comecei... E ela falou-te da sua vida? Falou, 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 disse... Parece-me que o pai dela é qualquer coisa assim. Ela falou-me na altura do relacionamento com o pai, com a mãe, porque ela não foi criada com o pai e com a mãe. Ela contou-te, se eu estou a indizir em erro, foi ela que me contou. Acho que o pai era filho de uma patroa da mãe. E engravidou a mãe. E depois teve assim muito tempo sem perfilhar a filha e depois lá perfilhou a filha, pronto. Portanto, depois, tenho a impressão que ela tratou da mãe até morrer. Parece que foi assim. E a avó, a mãe do pai, também acho que faleceu e o pai começou-se a chegar. O pai era alfaiata ou uma coisa do género. Tinha assim uma indústria e qualquer que ela chegou-me a contar. Ela era administrativa, era mesmo formada. Cheguei a ver coisas dela e tudo que ela mostrou. E pronto, eu gostava-me dela porque ela era uma pessoa genuína, é como eu, e eu sou uma pessoa de conversa fácil, não estou a pensar para falar. E ela era igual. E a gente dá coisas que se sentem que não se explicam. E foi o caso, e a amiguice dela com a minha tia e tudo, para mim não... pronto. Entretanto, ela andava desesperada à procura de trabalho, como é óbvio, aquela coitada deve ter trazido algum dinheiro e o dinheiro de onde se tira e não se põe acaba, é mesmo assim. E eu comecei a vê-la muito aflita, pronto. Pronto, comecei a convidá-la a comer aqui connosco, aquilo tudo. Depois comecei-lhe a dizer, olha Rose, eu às vezes preciso de sair, ou paga uma vizinha, ou paga assim, ou saia de alguém conhecido, eu tenho confiança em ti, se me pudeste ficar com a minha tia duas, três horas, para eu ir a algum lado seja necessário, eu pago-te a ti, e ajudo-te a ti. Ou ires mais compras, essas coisas assim. E assim foi, pronto. E assim foi, esse tempo que ela cá teve em casa, foi assim, paguei-lhe sempre. Eu cheguei a precisar de sair, e ela a ficar com a minha tia, cheguei-lhe a pedir para mim fazer as compras, sempre séria. Eu cheguei-lhe a dar aos 200 e 300 euros para mim fazer aviões grandes, e ela trouxe-me sempre tudo corretamente. Houve histórias que diziam que ela era alcoólica, eu não sei se beber um copo de vinho é ser alcoólico, se for eu assim também sou, porque eu também gosto de tomar um copo de vinho e não me considero alcoólico. Tomo por lazer e prazer, porque gosto. E ela fazia isso também. Só. Eu só tenho o melhor a dizer dela, não tenho... Há coisas que ouvi de... que me foi transmitida até pela judiciária, que foi depoimentos de outras pessoas, terceiros, e eu não tenho nada a dizer disso. Ela aqui foi sempre asseada, foi sempre muito correta connosco. De alguma vez, achas possível ela ter fugido ou saído de livre vontade? Daqui de Portugal, não encontro o porquê disso ter acontecido. Então, se uma pessoa vem para o Brasil, vem do Brasil para Portugal, à procura de uma vida melhor, não veio, a família tinha conhecimento de tudo. Inclusive, que teve na moita, depois foi para o outro lado, onde foi, onde estava agora, parece que era com deixa, não é? Não vejo o porquê de uma pessoa querer evaporar-se. E há sempre pontas soltas, e acho que há muitas. Acho que ficou muitas pontas soltas aqui neste caso. E eu não acredito só que a Rose quisesse evaporar-se. E que em quatro anos não houvesse nada de nada. É quase irrisório, não sei. Durante o pouco tempo que Rosinei passou na moita, respondeu a uma proposta para trabalhar num restaurante, o Restinova. Esta oferta de trabalho estava no LX, no site, mas podia também ser encontrada em alguns sites brasileiros, onde os responsáveis do restaurante colocavam um anúncio. E podia ler-se algo assim. Restaurante familiar, em EGA, com deixa nova, contrata empregada de mesa, entre aspas, feminino, que já esteja em Portugal ou com poucos dias, não é entre aspas, é entre parênteses, não é? Empregada de mesa, feminino, não, em grêmio, é entre parênteses. Tinha de estragar, não é? Mas vou voltar atrás. Restaurante familiar, em EGA, com deixa nova, contrata empregada de mesa, entre parênteses, feminino, que já esteja em Portugal ou com poucos dias a chegar. Oferecemos alojamento, refeição, contrato de trabalho, subsídio de Natal, subsídio de férias, folga aos domingos e um sábado sim ou outro não. Salário, 600 euros, mais bônus por desempenho. Perfil, jovens desinibidas, responsáveis, simpáticas e com forte poder de vendas. Entrei no contacto, é apenas por WhatsApp e deixei um número. Bom, este forte poder de vendas era... Às vezes é importante saber vender uma boa bifana. Tenho a certeza que não quero comer esta bifana. Ah, eu não sei. Como este pitoc, este pitoc é uma maravilha. Como... Bom, era preciso um poder forte de vendas, às vezes é preciso. José é o nome do proprietário do restaurante de quem a família e as pessoas que procuram Rosinei algumas desconfiam. Como sempre expulou início. Foi em meados do mês de outubro que José se voluntaria para ir buscar Rosinei à moita para a levar para a Condeixa à Nova e a rapidez com que o acordo é feito assusta de alguma forma quem era próximo de Rosinei. Vítor chegou mesmo a pedir a Rosi para ter cuidado e fala-nos da última vez que viu Rosinei. E, entretanto, ela foi para Lisboa e disse que à procura de um emprego. Eu, depois, já mais para o meio da tarde, acho que lhe envia uma mensagem a perguntar se estava tudo bem porque achei estranho muitas horas, muitas horas e depois nunca mais vinha. Pronto, achei estranho. Não era que me tivesse a fazer confusão a mim, mas achei estranho, nem era muitas horas. depois era aí já umas dez e tal da noite, ela telefonou-me, ela telefonou-me antes disso, era aí umas oito e tal, nove da noite, que vinha à minha casa pescar as coisas dela. E eu disse, oh, Rosi, mas está tudo bem, o que é que se passa? Eu, quando chegar aí, já falo consigo, Vítor. E eu disse, está bem. Achei-me de estranho, não é? É rápido, então. Ah, achei-me de estranho porque, no fundo, ela para mim foi, ela a mim disse-me que ia procurar trabalho em Lisboa, mas ela já devia ter qualquer coisa combinado e não me quis transmitir. Chegou? Ah, não. Já vinha com um senhor, com um carro, muito bom, um carro de topo de gama, e ela vinha pescar as coisas dela. Ela subiu e perguntou se o senhor podia entrar com ela e disse, não, desculpa, mas aqui em casa não entra mais ninguém. Entras tu, se a pessoa te quiser ir ajudar à escada com as malas, pode ir. Mas aqui em casa a pessoa não entra. Está bem, Vítor, tudo bem. E eu depois fiz-lhe ver, parece que tive assim um toque no meu coração e disse assim para ela, oh, Rosa, tu e tu vais assim? Ai, vou, é muito bom, oferecem aleijamento, era um restaurante. Portanto, a pessoa que veio buscar ela era o dono do restaurante? Supostamente. Aquilo que eu entendi era... Ela lembra-te do nome? Ai, não, não. José, parece. José. Acho que era José que foi isso que ela me disse. E, entretanto, ela arrumou as malas muito rapidamente, que ela também não tinha grande coisa desarrumada, não é? Arrumou tudo muito rapidamente e eu disse assim para ela, Rose, tem cuidado, vê para onde vais, porque isto não é normal virem-te assim pescar para um emprego tão longe, não te pediam enviar. Está bem que possas não ter muito dinheiro para as passagens, mas enviavam-te o dinheiro e depois ias daqui para um dia ou dois. É muito chato ser assim, ai, sucedeu assim, Vitória, eu vou e torno e pode deixar. E eu disse, pronto, filha, olha, tu, tu é que, tu é que sabes e que Deus dê tudo de bom, se precisar já alguma coisa a gente estamos cá, mas tem muito cuidado com o que se possa passar e se precisar já alguma coisa, olha, procura-me a minha tica, a porta está aberta, que a gente não estamos chateados contigo. José Correia, proprietário do restaurante, declarou que ia várias vezes a Lisboa e como Rose queria poupar dinheiro, aproveitou a boleia até que alhava bem. Consta que Rosinei começou a trabalhar num restaurante no dia 16 de outubro, era lá que dormia e trabalhava. Nos dias anteriores ao desaparecimento, um amigo afirma que Rosinei parecia preocupada pelas mensagens que enviava, que precisava e gostava de falar com ele. Também o pai Manuel refere um telefonema de Rosi à sua irmã, onde ela chorou, mas não sabe os motivos. O que é que eu vou dizer? Para mim, ela nunca foi, eu posso falar por mim. Para mim, ela nunca, fala nada, não é? Agora, diz a Rosinei, a Rosinei não, a Marilay, chama ela Marilay, só chama ela por nele, diz ela, isso eu estou falando pela boca dela, diz ela que a Rose um dia ligou para ela chorando, diz ela para mim. É chorar? Agora, depois, depois, agora, um tempo para cá, que ela foi falar para mim. E não disse sobre o que é que ela chorou e porquê? Eu, como diz o ditado, eu não fiz perguntas, eu não quis me entornar da situação. Para mim... Então, vou lhe voltar a fazer perguntas. Os pais deviam fazer mais perguntas. Deviam aprender mais com as mães. Façam-me perguntas. Às vezes é preciso. O que é certo é que foram as últimas comunicações com Rosinei que se conhecem. No dia 14 de novembro, pela madrugada, Rosi desaparece, deixando para trás as suas malas de viagem. Como conseguimos perceber através da página de pessoas desaparecidas na polícia judiciária, Rosinei levou com ela documentação e uma mala de cabine, tendo deixado o resto dos pertences no restaurante. Rosinei desapareceu. A família começa a estranhar a falta de comunicação e recorre às redes sociais. É então que é feita uma participação no Consulado do Brasil, no Porto, a 10 de dezembro, quase um mês depois, por uma mulher brasileira a viver lá que diz ter ficado sensibilizada com este caso. Falamos do casal Renato e Larissa que até realizaram algumas manifestações no Porto, Coimbra, e se não estou a erro, em Lisboa também. Apresentam também queixa na PSP de Pova do Varzim no dia 20 de dezembro. Isto em 2018. José, em declarações ao Observador, refere que foi ele quem deu o alerta à GNR de Condéxanova acerca do desaparecimento, mas, fonte do comando, afirma que foi feita uma queixa sim, mas de furto e não revelaram quem foi o autor da participação. Isto eu vi nas notícias, entretanto, tentei contactar a GNR para tentar averiguar esta informação, mas até ao momento não obtive resposta. O proprietário José afirmou ainda, ou seja, o proprietário José, o dono do restaurante, Restinova, afirmou ainda que Rosinei foi despedida na véspera por problemas com álcool. Afirmações que são corroboradas por algumas das suas colegas, como podemos ouvir numa entrevista dada à CMTV, onde conseguimos ver também as suas colegas abrirem as malas deixadas por Rosi e reviram tudo apenas com luvas de cozinha, antes da polícia chegar. Infelizmente, ela começava o turno bem e no final do turno ela já estava embriagada. Houve uma situação até chata que a Dayana percebeu que ela estava um pouco embriagada e foi ensinar a Dayana a montar um prato. E ela fazia assim, está vendo como que a gente faz? É assim que a gente dá comida aos porcos. Aí jogava o feijão no prato, jogava o arroz e a Dayana falava não faz isso porque os clientes estão olhando. A gente já conversou várias vezes com você e você falou eu não vou mudar é o meu jeito então quando a pessoa não está disposta a se enquadrar com o perfil que a empresa quer é natural não seguir com o processo com ela. Apesar de despedida o patrão disse-lhe que ela podia continuar a comer e dormir na pensão anexa ao restaurante sem ter de pagar até que arranjasse novo trabalho situação que a brasileira rejeitou. Sabem, eu tenho de partilhar só isto sabem quando nós temos para ver uma notícia ou uma coisa qualquer ensinar ao Google o que é que são semáforos e autocarros porque é que esta fixação da Google com reconhecer passadeiras e semáforos e carrinhas brancas parecem fazer o rapto. As notícias também dão conta que José declarou que Rosi na véspera do dia 14 lhe disse que se ia embora há bleio com um amigo de Coimbra e garante que não sabe com quem foi nem a que horas saiu. Mais uma vez devia ter feito perguntas caso isto seja verdade não é? Mas como é que ele se chama? É pá é que isto se fosse dito a mim eu fazia para mais eu fazia mais perguntas mas depois também se calhar é mal visto não é? É que os covilharam é? Menta-se na sua vida Rita então mais que fazer nunca sabe quando é que é a última vez que vimos uma pessoa mais vale saber tudo partilhar location levar um às vezes não é? Se tivermos mais sozinhas levar um canivete no bolso na canivete ou às vezes uma lima rapaz pronto é diferente quando perguntei ao pai de Rosinei ao Manuel se haveria algum motivo para Rosinei desaparecer de livre vontade ele disse que tal seria impossível tendo em conta a relação próxima que ela tinha com a família e também com os amigos e com o sobrinho que também faz parte da família portanto esquisava ter metido uma categoria à parte mas ele focou muito a relação que ela tinha com o sobrinho o que terá então acontecido a Rosinei familiares e amigos desconfiaram-se sempre do proprietário do restaurante e muitos são os comentários a falar mal dele mas quem é este José Correia? eu e uma amiga minha a Maria fomos um par de vezes até ao local onde a Rosinei foi vista pela última vez o restaurante Restinova que fica à beira da Nacional no IC2 e não tem assim grande vizinhança é assim quase no meio do nada nos anos seguintes ao desaparecimento de Rosinei o Restinova mudou de nome passou para no ponto grill foi inundado de comentários negativos nos sites de reviews de restaurantes e agora está fechado já só serve de habitação a uma pessoa e é um local onde vendem material para construção para obras o restaurante está então fechado mas toda a estrutura está como há 4 anos e através da janela consegue ver-se o balcão ainda as cadeiras as mesas do lado direito estão então os quartos onde dormiam os funcionários nota-se que é assim um local que não faz parte do restaurante mas fica mesmo ao lado está colado e no lado esquerdo e para baixo é difícil explicar a planta é sempre difícil explicar a planta por áudio é das coisas mais difíceis mas vou tentar pronto do lado direito esquerdo lá está do lado como quem está de frente do lado esquerdo existem então balneários um ponto de paragem de vários caministas como aliás era conhecido o restaurante tocámos à campainha mas ninguém abriu foi então que de alguma forma acredito eu não muito legal mas na altura eu não sabia que era propriedade privada não tinha nada escrito estava tombado pronto então fomos às traseiras do restaurante porque pensámos que era público e parámos-nos com cerca de 5 hectares de terra e mato tudo propriedade do restaurante ora há muito espaço para esconder entulho ou segredos mas isto já era eu a viajar na altura vá por acaso já agora pronto eu sei que isto não é muito legal o que aconteceu mas pronto encontrei 4 velas de cemitério daquelas que se metem nas campas no terreno e o terreno estava totalmente limpo e a terra era muito solta portanto pronto era fácil de eu tenho lá 4 velas mas não quero dizer nada não é? nessa primeira ida a Condeixa Nova consegui falar com a irmã do José que também era supostamente proprietária deste restaurante e que também lá tinha trabalhado ela disse que o irmão não tem nada a ver com o assunto acrescentou algumas palavras um pouco duras sobre a comunidade brasileira que eu acho que não gostava de repetir bom eu notei de facto alguma frieza e distância mas também isto foi um assunto que abalou com certeza toda a família do José Correia incluindo a irmã pouco depois a irmã que gera então um café na zona acaba por fumar um cigarro connosco e desabafa um pouco mais diz não ter falado com a polícia que não trabalhava no restaurante na altura também descreveu como era o interior da casa duas casas de banho três ou quatro quartos agora não me lembro falou dos balneários enfim como aliás já tinha mais ou menos percebido na minha visita ao local um pouco à escondidas convenhamos peço desculpa aos proprietários só é ver não ofende ver não ofende não devassem nada não invadir segundo dados oficiais o consulado do Brasil no Porto a 14 de janeiro de 2019 recebeu uma visita de uma ex-funcionária do restaurante Restinova que apontou para a possibilidade de Rosinei ter sido vítima de uma rede de tráfico de pessoas pois também ela havia apresentado queixa no início de janeiro contra José Correia o proprietário do restaurante por tentativa de aliciamento para fins de exploração sexual uma acusação grave que com certeza não deve ter deixado a polícia indiferente nem ninguém nem eu pois claro esta queixa foi então em 2019 e o que é feito do José Correia isto agora não estou muito confeccional que isto é tudo muito confeccional mas demorei até finalmente ter conseguido ligar ao José porque tinha alguns números que achava que poderiam ser dele e por acaso o segundo número que eu tinha ele atendeu e tinha algum receio porque havia muitos grupos e pessoas nas redes sociais e pronto a dizerem mal dele e pessoas que podem até não conhecê-lo mas que desde o início suspeitaram dele e ele concordou em falar comigo mas a entrevista só dá pessoalmente e ficámos então de nos encontrar ainda este mês não me autorizou a gravação da chamada mas vou tentar mais ou menos reproduzir o essencial da nossa conversa que foi tida ontem espero conseguir fazer depois um follow-up deste episódio onde poderemos ouvir então a sua voz a sua defesa no fundo vamos esperar também que ele não me deixe pendurada mas fico muito contente por ter conversado com ele ao telefone porque todas as pessoas têm o direito a defenderem-se ele diz que a sua vida foi totalmente destruída e que a PJ vasculhou tudo afirma que fez a participação do desaparecimento da Rosineia à GNR de Condeixa mas não se lembra do nome do agente as notícias dizem que de facto o posto de comando distrital de Coimbra não confirma a participação do desaparecimento e que foi feita sim uma participação mas de furto liguei várias vezes à GNR mas não consegui obter quaisquer informações acerca deste caso porque apanhava sempre a pessoa de relações públicas em reuniões depois mandei e-mail e ainda estou à espera José já não vive em Coimbra foi obrigado a mudar-se por toda esta situação devassou por completo a sua vida pessoal familiar e profissional e foi aconselhado pela polícia judiciária a não fazer declarações e a sair das redes sociais a desaparecer no fundo mas de outra forma mas a polícia não consegue seguramente acabar com os comentários a que ele está sujeito ou há especulação por parte quem continua a culpar José Correia e são muitas pessoas daí a importância de ser ouvido e gostaria muito de o ter José Correia Zé se me estás a ouvir vamos a isso homem na cá levo uma amiga mas pronto só queremos ouvir a sua versão mas eu vou então tentar resumir aquilo que ele disse o José viveu quase sempre em Portugal excepto em 2001 a altura em que se mudou para São Tomé e Príncipe e ainda hoje tem lá a empresa disse ao José que tinha espreitado para dentro do restaurante e que tinha tocado a campainha e ele não ficou chateado fica contente por isso e disse que de facto vive lá uma rapariga que lhe pediu alojamento e trabalha num restaurante perto e ele diz que fica a relação que embora aquilo tenha acabado continua a ajudar ele chegou mesmo a dizer à GNR para fazerem buscas na zona porque poderia ter acontecido alguma coisa à Rosinei quando ele se apercebeu do desaparecimento dela sugeriu então para se fazerem buscas no local porque achou que ela poderia ter bebido e se atropelado ou algo assim enfim porque ele voltou a afirmar que ela gostava de beber à noite que ficava fora de si e pensou então que lhe tivesse acontecido alguma coisa isto são palavras do José ele de facto ao telefone parecia um pouco exaltado diz-se vítima de perseguição pelos comentários na internet pela imprensa refere inclusive ao programa da Fátima Lopes da Tarde Nossa que já não se encontra disponível no TVI Player mas consegui ter acesso a ele e podemos ouvir inclusive a voz do José desde o início desde o início e falo desde o vídeo que nós tomamos conta do desaparecimento da época foi participada as autoridades de Condeixa GNR de Condeixa foi participado podem ligar à vontade para confrontar mas oh José nós ligamos José deixa-me só dizer uma coisa nós ligamos e a única participação que a GNR tem desse dia que o José diz que foi feita uma participação de desaparecimento a GNR confirmou-nos a nós tarde é sua que desse dia só há participação de um furto Dona Fátima vai-me desculpar mas vocês ligaram para a GNR de Coimbra o furto foi de desaparecimento foi participado na GNR de Condeixa de Condeixa de Condeixa de Condeixa de Condeixa não vou negar a dúvida está aqui é nesse sentido a Rosinei trabalhou esclarecendo agora a pergunta que me fez mas deixa-me só dizer oh José deixa-me só dizer a indicação que eu tenho é que esta resposta nos veio de Condeixa a nova mas não quero afirmar com toda a certeza vou verificar a seguir esta nossa conversa diga diga se for preciso até o nome do agente que vieram ao local eu lhe arranjo sem qualquer tipo de problema claro nós só queremos oh José nós só queremos ouvir o seu lado eu não estou a fazer conversão no meu eu quero ouvi-lo e as dúvidas persistem as dúvidas persistem diga pronto e é só para esquecer onde é que foi dada se for preciso o nome da dada que veio aqui ao local também lhe arranjo isso sem problemas então quanto tempo é que esta jovem trabalhou no seu restaurante José quanto tempo essa jovem eu não estou agora no escritório não lhe vou precisar exatamente até só não vamos precisar aqui vias corretas mas estamos a falar do dia 16 17 de outubro qualquer coisa dentro deste género até até ao dia até ao dia 13 do outro dia ela no dia 13 já não trabalhou então foi quase um mês que ela esteve no restaurante quase um mês quase um mês exatamente não foi dita essa senhora porque já havia muita controvérsia eu estive a falar muitas muitas vezes com essa senhora prestei-lhe todo o auxílio desde o início mostrei-me sempre disponível para tirar qualquer dúvida e então e também tirar as dúvidas da família estamos a falar de um ser humano um ser humano está a dizer ó José já que está ao telefone outra questão que me vai esclarecer afinal o que é que se passava com o comportamento desta jovem no restaurante porque é que ela foi despedida espero bem que estas palavras caiam como não caíram perante a família eu não estou aqui a contradizer quem fala dela ou quem a conheceu estou a dizer aquilo que nós vimos aqui e o que se passou aqui o que se passou aqui na realidade foi que a Rosinei tinha um problema de álcool tinha um problema de álcool nas mensagens que o próprio visitar mostra aí mostra exatamente que ela do dia e gostava muito de ver que ela fala exatamente vamos beber o nosso vinho ela gostava muito as garrafas todas que a família afirma que fui eu que paguei e que meti dentro da mala dela foram permitidas para a polícia judiciária qualquer esclarecimento também pode ser tirado com eles porque as garrafas têm as impressões e tais dela e não são as minhas são as dela porque foi ela que as comprou na presença de colegas de trabalho ela tinha sem dúvida problemas de álcool sem qualquer tipo de dúvida aqui não há qualquer tipo de dúvida e foi isso que o vosso experimento Fátima desculpe já agora deixa-me concluir eu disse eu disse várias vezes que ela precisava de ajuda as colegas todas uniram-se para tentar ajudar para a demoverem dessa situação e o que nós fomos a perceber é que havia bastantes problemas bastantes problemas no Brasil com dinheiro com dinheiro alguém a quem ela devia não sei a quem não pergunto a quem não consigo esclarecer a desfalho e havia aqui sem dúvida alguma eram situações que ela recebia bastantes problemas a perdirem dinheiro quem era não sei não sabe não sabe ó José tenho a certeza que as investigações irão continuar para já obviamente quero registrar aqui o facto do senhor ter entrado em direto para esclarecer estas questões foi-me dito mas não por ele que de tempo sem tempos também um colega de São Tomé e Príncipe costumava ficar hospedado no restaurante mas eram estadias curtas geralmente uma semana duas semanas no máximo excepto quando Rosi desapareceu nessa altura este homem amigo ou colega passou cerca de dois meses e depois nunca mais lá voltou quem é este homem de São Tomé e Príncipe não sei ainda nem muito bem nem muito mal não sei bom pelos comentários ao restaurante na internet alguns de facto conseguem perceber-se como é que o negócio de José não correu bem e alguns levantam suspeitas de que lá poderia passar-se algo mais do que apenas a venda forte de bifanas não desculpem do que apenas a venda de refeições e eu vou ler então aqui alguns comentários que fiz aqui print screen de alguns e tenho de procurar e já devia ter isto à mão de semear como diz o meu pai em relação a batatas ainda tenho aqui na estátua do Guterres nos print screens ok vamos então o Jean-Noel diz muito quente isto é boa comida um comentário que não inofensivo já foi melhor mas ainda vai este também não é inofensivo para quem estava habituado ao antigo este é mais um comentário para quem estava habituado ao antigamente é diferente três pontinhos mas a comida é boa não sei o que era antigamente mas atendimento isto foi em já foi há um ano atendimento impecável porque o restaurante fechou em 2021 atendimento impecável muito bem recebido pela Diana prato iniciado e quem está à vontade mais bebida um café por sete horas bem isto também não é bom quando era resta e nova tinha empregadas em condições o que era um ótimo chamaril agora até se toma café à pressa diz o Bruno Ferreira TikTok ok vamos aqui a mais comentários local em plena nacional onde uma senhora não deverá se atrever a entrar frequentado só por camionistas onde o repasto mais parece cantina isto foi um comentário em 2016 vamos a outro comentário em 2016 restaurante muito bom restaurante mais indicado a motoristas o que é sempre bom com uma emenda bastante variada e de grande qualidade restaurante restaurante em plena nacional onde fácil acesso e com grande parque estacionamento recomendo uma visita pronto este comentário também é inofensivo claramente restaurante esconde outros negócios fores lá em hora de pouco movimento podes-te aperceber de conversas entre funcionárias no mínimo estranhas não precisas ser muito inteligente para perceber contrata na sua maioria mulheres abaixo dos 35 anos eu como 35 como uma pessoa 35 anos sempre me ofendida com este comentário contrata na sua maioria mulheres abaixo dos 35 anos estrangeiras atraentes e de preferência solitárias staff que se encaixa neste perfil está sempre no entra e sai recrutamento possivelmente com coação para entrar num mundo um bocado diferente do que o da restauração por assim dizer isto foi em janeiro de 2022 junto da procuradora da família e da Rosinei que vive nos Açores conseguimos perceber que o caso está como que parado neste momento parece estar arquivado mas como não existe uma conclusão não quer dizer que esteja fechado mas nunca mais houve notícias das autoridades e a família também não tem condições para as despesas legais ou para levantar aquilo que tem de ser levantado eu legalmente eu às vezes falo de lhe maquia alguns pormenores técnicos mas enfim isto para dizer que é preciso dinheiro para legalmente fazer alguma coisa então assim eu sempre tive contato né mas o que eu precisava era me constituir como assistente no processo para pedir determinadas diligências para fazer determinadas coisas para fazer isso precisaríamos recolher taxa de justiça e ficar sobre de ser no final condenado em algumas custas e pedir toda a documentação para a irmã para a Marilei e eles não me entregaram não me deram essa documentação porque eu precisava pedir aqui na segurança social essa isenção de custas esse apoio judiciário e eu nunca consegui né e eu insisti umas duas três vezes e eu vi o estado dela e eu abri mão né porque para a gente pedir algumas coisas para fazer algumas coisas nós tínhamos que ser assistente dentro desse processo dentro desse inquérito e eu infelizmente não consegui essa documentação e também nunca tive ajuda financeira de ninguém mas eu pedi isso para a polícia assim mesmo sem ser assistente uma das pessoas que eu falava constantemente que se eles não poderiam fazer isso porque é uma das teorias que se tem aqui ela foi assassinada ali dentro né a outra que foi um tráfico que embora eu acho isso muito triste mas é o que eu acredito que o que eu esperaria que ela estivesse viva né e que a gente conseguisse libertá-la de alguma forma mas isso também é uma das coisas que pode ter sido que ela foi traficada né que ela saiu de Portugal e pode estar sei lá em algum lugar sendo escrava sexual Rosinei desapareceu a 14 de novembro de 2018 por onde andará? estará viva ou morta? terá José Correia o proprietário do restaurante Restinova ter sido também vítima mas de uma campanha de difamação? a Polícia Judiciária de Coimbra bem como uma GNR do Posto de Comando com o Deixá Nova foram convidadas para o podcast mas não obtivemos uma resposta ou foi recusado o canal no entanto continua aberto mesmo para os que não quiseram prestar declarações caso tenham alguma informação sobre o paradeiro da Rosinei podem contactar a PJ de Coimbra em diretoria.coimbra arroba PJ.pt ou para qualquer serviço de piquete da Polícia Judiciária e não há coisa que eu mais gosto do que a palavra piquete é um piquete faz-me lembrar sei lá parece uma faz-me lembrar como se fosse uma festa de boas-vindas com canapê e piquetes quero um piquete quero um piquete salmão bom deixo também o meu e-mail e do podcast que é hey arroba ritacamarneiro.com estejam à vontade para partilhar o que quer que seja comigo gostava de agradecer a todos que deram seu testemunho ao pai da Rosinei ao Manuel à procuradora Sabine Rodrigues ao Vítor e à sua tia que me receberam muito generosamente em sua casa ao José Correio por ter aceitado falar comigo a música original é do Pedro Durão o meu marido produção Guilherme Michelini apoio à investigação Maria Garalheiro guião locução sonoplastia investigação Moamem obrigada também ao canal AMC Crime e a todos os ouvintes que acompanham o Dominó espero também ter mais novidades e atualizações para fazer sobre este caso e nesse sentido se tiver informações novas farei um episódio extra este foi o Dominó um podcast da AMC Crime eu sou a Rita Camarneiro e vejam as promos que estão incríveis a equipa é muito adorei fui eu de Madre outra vez eu adoro eu adoro muito bem ao Carlos ao Fernando à Patricia López ao Nutena até enfim são muitas sociais boas